A noite vai às vezes tão perdida E quase nada parece bater certo Há qualquer coisa em nós, inquieta e fria E tudo o que é fundo fica perto É sempre o chão da água, é sempre o mundo É sempre o tempo de qualquer dor E o sabor afim do mar que vem do escuro É tantas vezes o que resta do calor Se eu fosse a tua pele, se tu fosses o meu caravinho Sem olhar mais, sim, 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 é só sim E todas as palavras, mais por ti É só a noite, a raiva, sempre Que seriam os complices o resto da vida Ou talvez só até amanhecer Fica tão fácil e legal A quem nos traga o sopro do deserto Olha onde a distância nunca fala Se eu fosse a tua pele, se tu fosses o meu carinho Sem olhar mais, sim, é só sim Se eu fosse a tua pele, se tu fosses o meu carinho Sem olhar mais, sim, é só sim Se eu fosse a tua pele, se tu fosses o meu carinho Sem olhar mais, sim, é só sim Aplausos Aplausos Aplausos